O que a vida quer da gente é coragem. Coragem para escolher que direção tomar. Coragem para fazer o que é certo. Coragem para contar a própria história, que é também a história do planeta em que vivemos. Eu cuido uma parte da empresa que deixa muita gente cabelo em pé, queda tributária. Meu local de trabalho é o escritório do Rio de Janeiro. O ambiente de trabalho na minha área é bem legal. Tem aquele espírito de equipe, um ajuda o outro. O meu trabalho atua diretamente nas questões ambientais. O gasoduto passa em diversos trechos. Dentro desses trechos existem várias comunidades. As comunidades precisam ter conhecimento do que é o gasoduto. De informação, de educação ambiental. Qual é o papel delas dentro desse contexto. Essa comunidade existe há 35 anos. A gente vive um paraíso aqui, graças a Deus. A gente não se acabou daqui da Amazônia, mas nós temos muito orgulho de ser o que somos. Nós somos feitos de histórias. O saber que trazemos de outras gerações, compartilhamos com as próximas. O conhecimento que aprendemos em nossa trajetória, dividimos com quem está ao lado. A gente está acostumado a um ambiente de cidade grande, e a gente acha que aquela é a realidade de todo mundo. E quando você chega aqui, num lugar como esse, você vê que tem um monte de gente vivendo uma outra realidade que você nem sabia que existia. O que podemos transformar e no que podemos nos transformar? Todos nós aprendemos e ensinamos o tempo todo. Apesar de não saber exatamente o que eu faria, eu percebi que o desafio era grande. Eu sabia que era um projeto legal, um projeto social, que não sabia o que exatamente, mas sabia que ia impactar a vida de alguém de alguma forma. Eu descobri que a gente vai realizar uma ação nessa comunidade, Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Essa ação, ela não é uma simples ação, ela é um sonho da comunidade, onde a gente pode transformar vidas, transformar espaços, transformar dia a dia. Qual a pose de super-herói que você tem? Tem! A vida é feita de encontros, que são o início de novas histórias. Confiar no que virá e acreditar que o que plantamos vai florescer um dia. Meu limite era biblioteca. Eu fico aqui na biblioteca. Agora você ter uma sala de informática toda equipada com o computador para os alunos, nossa gente, não tem palavras. Eu acho que muita gente se comunicou aí, um com o outro. As crianças também ontem brincaram muito, interagiram muito, conheceram um pouco da gente. E o pessoal também viu um pouco do que a gente estava trazendo e acho que se empolgou para ajudar. A comunidade está em peso ajudando hoje também. Com 84 anos, eu vi uma força de união que eu nunca tinha visto na minha vida. A gente vê que há uma alegria muito grande das pessoas em ver o centro social sendo feito, construído, da base de novo. E a igreja sendo pintada, reformada. E eu vejo muita alegria no rosto de cada comunitário aqui desta comunidade. O pessoal do Rio de Janeiro, por conta da desmobilização, cansaço, trabalhou todo mundo durante toda a semana. E mesmo assim, final de semana, vieram para cá com a maior alegria do mundo. E para mim, mais gratificante ainda ver a união de todo mundo e ver a parceria. Qual o limite para os nossos sonhos? Culturas diferentes nos lembram que a diversidade é uma característica humana. E que as raízes de todos nós estão na terra que pisamos juntos. Quando a gente está de maneira conjunta e colaborativa, a gente consegue fazer mais. Mais do que a gente acredita. Que ontem não acreditávamos e ia conseguir construir um telhado novo. E daqui a pouco ele vai estar pronto. Não tem palavras, a emoção que acho que cada um está sentindo no dia de hoje. O quanto a gente junta, o quanto a união, o quanto o trabalho em equipe consegue transformar coisas que a gente achou que seriam impossíveis. A ação começou como se fosse uma interação recreativa com a comunidade e acabou tomando uma proporção muito maior. No meio a gente conseguiu doação de livros, conseguiu o parquinho, a gente fez o portal que também não estava no projeto. Nós estamos só há quatro meses operando aqui, então ainda estamos ganhando a confiança dessa comunidade. É um trabalho que precisa ser feito não só pontual, mas a longo prazo. E aos pouquinhos a gente vai entrando e aumentando essa confiança. Isso com certeza. Esperança de um futuro melhor, esperança de uma sociedade mais unificada, sem grandes atritos. Eu acho que é isso. Uma esperança. A gente quer que isso fique vivo na cultura. E cada empresa, cada escola, cada coletivo humano é uma bomba incrível de criação de vida. A gente pode destruir muito rápido uma floresta, mas a gente pode plantar uma floresta. aceitar um chamado é se lançar rumo ao desconhecido, enxergar no outro a própria humanidade, perceber que a história de um é a história de todos. Nós queremos agradecer por tudo, por tudo. A união faz a força e nesses dias brincamos muito. Vocês são a razão da nossa felicidade. Não vai embora sem saber que vão deixar saudade. Todo mundo se juntou e fez parte disso. A partir de hoje é só sorriso. A partir de hoje é só sorriso. E aí E aí